Fala agora sobre a morte de um homem que foi baleado enquanto dirigia e causou um acidente envolvendo outros seis veículos. Esse caso foi hoje lá em Arapiraca, no Agreste Alagoano, e a gente já volta ao vivo com o Ivan para saber os detalhes de como tudo aconteceu. Ivan? Bia, realmente foi um caso intrigante, como você disse na abertura do Cidade. As informações da polícia militar são de que esse homem, Cícero da Silva Júnior, a vítima Cícero da Silva Júnior, teria ido até o encontro desse atirador, esse homem que estava numa moto, supostamente, segundo as primeiras informações, para cobrar uma dívida. Ainda não se tem certeza se, de fato, ele realmente foi cobrar uma dívida. E aí houve uma discussão e o homem atirou em Cícero da Silva Júnior. Fugiu numa moto, tentou fugir numa moto. E aí a vítima entrou na caminhonete, a gente inclusive tem imagens do local do crime, a vítima entrou na caminhonete e seguiu o atirador que estava na moto. Num determinado local, no bairro Jardim Esperança, o atirador fez mais disparos contra Cícero da Silva Júnior, que estava dentro da caminhonete. A vítima bateu em seis carros neste momento em que recebeu mais tiros. Nas imagens dá para ver, inclusive, que o muro de uma casa foi atingido por um desses seis carros, que acabou sendo provocado esse acidente por causa dessa perseguição, por causa desse assassinato. Familiares ainda socorreram a vítima, levaram ao hospital de emergência do Agreste, mas ele não resistiu aos ferimentos. O homem que estava na moto, a moto ficou destruída ao bater no carro. O homem que estava na moto, o atirador, conseguiu fugir a pé. Você vê nas imagens que a moto ficou destruída e ele fugiu a pé. Agora a polícia vai ouvir testemunhas, ouvir pessoas que conhecem, conheciam a vítima, para saber se de fato ele foi cobrar uma dívida ou se havia alguma outra desavença, algum outro motivo para que esse crime tenha acontecido. O que se sabe, até agora, é que a vítima, primeiro, foi atingida por um disparo, ainda seguiu o atirador que estava numa moto e aí, depois de alguns metros, já no bairro Jardim Esperança, ele acabou recebendo mais tiros. O atirador que estava na moto efetuou mais disparos contra a vítima. A vítima perdeu o controle da caminhonete, bateu em mais seis veículos e o criminoso fugiu a pé. A polícia está fazendo os primeiros levantamentos para realmente saber o motivo desse crime e tentar identificar esse criminoso, esse atirador. Eu volto com você, Bia.